Desde que nasceu Palmas, sempre foi tratada como uma cidade feminina. Planejada, ecológica, humanizada, nas formas delineadas, na beleza da sua arquitetura, mas também no seu empoderamento e magnitude de uma constante criação. Na cidade onde a mãe natureza reina, há uma força imensa no pôr do sol, quando o dia de muito e se encerra, inicia o terceiro turno de muitas delas, as Mulheres de Palmas, mães, avós, tias, cuidadoras, professoras, enfermeiras, empreendedoras, políticas, merendeiras, que escolheram a cidade das mulheres para investir a força do seu trabalho e dos seus sonhos. Nesse 8 de março, a Prefeitura homenageia sua maior inspiração, a Mulher de Palmas. Feliz Dia da Mulher, na capital mais feminina do Brasil.